A UFSM promoveu, no dia 6 de junho, uma ação de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde sexual. No hall do restaurante universitário, ocorreram testagens gratuitas para infecções sexualmente transmissíveis. Infecção significa uma doença que está presente no paciente, porém muitas vezes não desenvolve sinal e sintoma. Mas a doença continua ali, continua latente. A ação foi uma parceria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a partir do projeto Hashtag Vem Testar, da Prefeitura e do Coletivo Voe. E contou com apresentações culturais e artísticas, além de integrar as atividades em alusão ao mês do orgulho LGBTQIA+. A gente precisa também conscientizar que testar é cuidar. E quando nós nos propomos a testar é nos autocuidar. Então toda pessoa que vai testar está se autocuidando. Então é essa a nossa mensagem hoje, a nossa mensagem para... A questão é o autocuidado, né? Por isso que vem aqui hoje a música, a confraternização, a conversa, a troca de conhecimento. Com uma pequena amostra de sangue, alunos e comunidade em geral puderam descobrir seus diagnósticos para hepatites virais, HIV e sífilis. Quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, mais fácil e mais rápido vai ser o tratamento. No caso do HIV, os pacientes que não têm o diagnóstico em tempo oportuno, enfim, quanto mais precoce melhor, que não têm esse diagnóstico precoce, pode vir daqui a um tempo a desenvolver a AIDS. Porque HIV e AIDS são coisas diferentes, né? O HIV é o vírus, certo? E a AIDS seria em decorrência de alguém que se contaminou com HIV, porém não está fazendo o tratamento. Então, por exemplo, a sífilis. A sífilis no município é uma outra doença, que não somente no município, mas no Brasil de forma geral, né? Que é uma doença que é extremamente grande na maioria da população. E muitas vezes a população não sabe. Aparece uma feridinha na região genital e muitas vezes atribui a qualquer outro problema e não vai fazer um teste para a sífilis, né? Hoje em dia acho que é um tabu muito grande em cima das ISTs e das DSTs, né? As pessoas têm aquele pensamento de, ah, se eu não me testar, eu não estou doente. E acho que está acessível ali. Por exemplo, eu já estava pensando em fazer o teste e aí apareceu isso aqui. Eu pude vir fazer e tranquilamente ter o acesso gratuito a isso, a essa saúde pública, né? Santa Maria é a décima cidade com mais casos registrados de HIV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O incentivo para realizar testes dessa e outras infecções sexualmente transmissíveis é essencial. Muitas pessoas não sabem que possuem ISTs e descobrem apenas com o resultado. A gente tem uma média hoje no município de 2.700 pessoas que vivem com HIV. Só que viver com HIV não é um problema. O problema são as pessoas que não fazem o tratamento. Porque a gente tem uma média de 890 pessoas no município que não fazem o tratamento. Então essas pessoas, sim, elas podem transmitir o vírus. Mas todas aquelas que realizam o tratamento, elas têm uma ótima qualidade de vida e a transmissão do vírus, ela não acontece. Se positivo, o paciente é encaminhado para iniciar tratamento médico imediato em atendimentos especializados. No caso de um diagnóstico reagente para o HIV, nós encaminhamos esse aluno para uma primeira consulta de acolhimento na Casa 13, onde então vão ser feitos outros exames e vai ser dado início ao tratamento também desse paciente. Os testes também são realizados em todas as unidades básicas de saúde do município. Legenda Adriana Zanotto